Música Amigos do jornal Bainfoco, nossa reportagem está aqui na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar de UBAR para falar com o novo comandante aqui do 21º, o Tenente Coronel Giovanni. Tenente, primeiramente, seja muito bem-vindo a nossa cidade de carinho, sucesso nessa sua nova empreitada no comando aqui do nosso batalhão. Obrigado, Júlio, e a todos que acompanham a WebTV UAI, aqui em UBAR. Me sinto acolhido porque sou natural de uma cidade próxima, que é Guarani, então sempre frequentei desde pequena a cidade de UBAR, e para mim um motivo de muito orgulho está hoje exercendo o papel de comandante dessa importante unidade e render um outro conterrâneo, amigo, que foi o Tenente Coronel Ramos, que também contribuiu em muito com a história dessa operosa unidade. Tenente, o senhor está vindo de Belo Horizonte, né? Isso, eu exerci as minhas funções antes na diretoria de operações, e lá a gente tinha a responsabilidade de cuidar da parte de prevenção em todo o Estado e também das importantes operações em nível estadual. Essa aqui em UBAR, no 21º, é a sua primeira ação de comando? Sim, recentemente eu fui promovido, né, Tenente Coronel, e fui encarregado pelo comando da instituição a exercer o meu primeiro comando de unidade operacional. Mas na minha história, eu já exerci o papel de subcomandante, por duas vezes, comandante de companhia, e entre outras ações de comando aí. Mas de comando de unidade de área, igual é o Batalhão de UBAR, o 21º, com 27 municípios, é o primeiro exercício. Vamos falar daqui a pouquinho dos principais desafios que o senhor espera encontrar aqui, nessa nova empreitada? Mas eu gostaria antes de falar sobre como o senhor recebeu essa notícia de que iria ser o novo comandante aqui, dessa nossa região, como é que a família recebeu, e o senhor também, porque na verdade é uma grande realização na carreira, todos nós sabemos disso. O senhor imaginava vir um dia comandar um batalhão que é aqui da sua região? De fato, foi para mim uma grande surpresa. Estava exercendo minhas funções em Belo Horizonte, apesar de ser de Guarani, a minha família reside no município de Juiz de Fora, e tinha, nutria uma certa esperança de talvez poder voltar para Juiz de Fora. E quando, no dia 30 de dezembro, saiu, então, as classificações e movimentações, verifiquei o meu nome como comandante do 21º Batalhão. É um misto de muita reconhecimento, porque comandar uma unidade como é o 21º Batalhão é de muita responsabilidade, em razão da sua grandeza em números de municípios. Hoje o 21º Batalhão é o maior batalhão da Polícia Militar, com 27 municípios, ele é maior que muitas regiões da Polícia Militar. Então, para mim, foi um motivo de alegria em razão desse reconhecimento de ser designado a mim esse importante papel, que assumo com muita responsabilidade e digo para todos que nos acompanham que trabalharei incansavelmente para que a nossa região da Zona da Mata seja cada vez mais segura e tenhamos um ambiente muito mais tranquilo para trabalhar, viver com muita responsabilidade da minha parte para poder ajudar a toda a sociedade, empresariado, para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais sadio. A gente sabe que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma das mais respeitadas do nosso país. Sabemos também que o Tenente Coronel Ramos fez um grande trabalho durante o comando que exerceu aqui. Eu pergunto ao senhor agora quais são os principais desafios que o senhor espera encontrar aqui? Na verdade, a gente tem que muito que agradecer a essa história de ex-comandantes que nós tivemos. tivemos agora a saída do Tenente Coronel Ramos que deixou um legado na unidade assim como outros comandantes assim também deixaram e o meu papel aqui é fazer uma gestão com aquilo que a gente tem entregando para a sociedade como um todo resultados ainda melhores. Dar mais visibilidade ao policiamento aproximar da comunidade e ao mesmo tempo eu chamo a todos que estão nos assistindo para que assim que forem chamados que participem das reuniões comunitárias que pretendemos realizar ouvindo a comunidade para que a Polícia Militar possa estar cada vez mais presente e próximo da comunidade. Tenente, para a gente entrar na reta final aqui do nosso papo sobre as crescentes, os crescentes números de delitos, principalmente tráfico de drogas principalmente do roubo, furto de motocicletas que aqui na nossa região, região que abrange o 21º Batalhão é um número que vem crescendo numa onda muito grande são números grandes que a cada dia vão aumentando já existe alguma conversa, já existe algum planejamento para que possa conter esse avanço desse tipo de crime? Na verdade, o que eu gostaria de dizer aqui inicialmente é que o comando do 21º Batalhão está de portas abertas e eu gostaria, e ainda vou fazer isso visitar a todas as autoridades não só de UBAR, mas dos 27 municípios no sentido de formarmos uma rede coesa uma gestão sinérgica para que não só a Polícia Militar mas todas as autoridades responsáveis aí pela segurança e justiça criminal estejam coesos e voltados para mudar essa realidade que hoje se apresenta eu ainda estou conhecendo a realidade do 21º Batalhão sei do envolvimento de todas as autoridades por isso eu faço questão de encontrá-los que ainda não tive oportunidade que em razão da pandemia a solenidade que nós fizemos teve que ser restrita cumprindo o ritual militar mas ainda vou procurá-los e coloco-me à disposição tanto da sociedade quanto das autoridades para de maneira responsável revertermos esse quadro que está acontecendo atualmente Tenente, muito obrigado por nos receber aqui eu deixo agora nossas câmeras e nosso microfone à vontade para o senhor fazer algum agradecimento e também passar algum recado à nossa população Bom, inicialmente eu gostaria de me dirigir aos policiais militares do 21º Batalhão agradecer pelo trabalho incansável com que esses policiais militares durante 24 horas por dia dedicam, se comprometem para que, para tornar o bar e toda a região um lugar mais seguro dizendo aí de que o home office dos policiais militares nessa pandemia é nas ruas para o cidadão de bem gostaria de dizer que nós vamos trabalhar ainda mais para reverter esses quadros de insegurança que de uma forma ou outra se apresenta mas esclarecendo que o batalhão o 21º Batalhão nos últimos 5 anos vem numa redução da incidência criminal e que esse trabalho é fruto de uma ação de todos os policiais militares juntamente com as demais autoridades de segurança pública e justiça criminal aos cidadãos infratores dizer para que ele mude o seu comportamento porque nós não vamos cansar de procurá-los para que ele mude o seu comportamento e daremos a ele todo o peso que a lei assim o determina então estaremos atrás deles para que eles mudem a conduta ou que a lei assim o encaminhe para o local correto muito obrigado eu conversei aqui com o novo comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar Tenente Coronel Giovanni direto da sede do 21º Batalhão de Polícia Militar com imagens de Gerson Pinheiro Júlio César para o jornal O Bar em Foco do 21º Batalhão de Polícia Militar do 21º Batalhão de Polícia Militar do 21º Batalhão do 21º Batalhão do 21º Batalhão do 21º Batalhão